Agora mudando totalmente de assunto, a gente vai conhecer agora uma comunidade que não se importa de fazer aquele churrasquinho num lugar um tanto quanto inusitado, o cemitério. É claro que antes dessa confraternização, digamos, diferente, essas pessoas pegam no pesado pra deixar tudo bem arrumadinho, limpinho. E quem conta essa história pra gente é o repórter Antônio Carlos Silva. Com rastelo e inchada, cerca de 30 homens limpam sepulturas e terrenos no cemitério da comunidade São Gonçalo Berarim, em Cuiabá. Fernando, de 76 anos, participa da limpeza desde 1960, quando tinha 22 anos. Isso aqui é uma nossa cidade, como se diz o doutor, né? Então, é um prazer que eu tenho, pra mim é um orgulho. A gente perde um dia de serviço lá, mas aqui nós ganha mais do que se for trabalhar na diária, assim, no sábado. Quatro, cinco vezes ao ano a gente vem manter isso aqui limpo, porque é uma obrigação nossa. Só o povo da comunidade que tá enterrado aqui, a gente não pode ficar esperando que os outros venham limpar. Então, pô, esse povo tá tudo aqui, são os amigos da gente, são familiares. Tem gente aqui do CPA, do Vaja Grande, Pedra 90, de outros, de todo lado. Os que moravam aqui e mudou. Mas, mesmo assim, eles vêm pra que a gente faça isso aqui, essa limpeza, que eu manter isso aqui sempre em dias. Enquanto o descanso, os moradores da comunidade São Gonçalo Beira Rio já agendam as próximas limpezas aqui no cemitério. Serão nos últimos sábados de abril, junho e outubro. Ao final da limpeza, acontece uma confraternização. Aqui, tudo rima com confraternização. Refrigerante, pão, carne, carvão, cerveja, violão. A gente faz um encontro, a gente compra uma carne, faz um churrasco, eles tomam uma cerveja e tal, com uma viola. A gente sai daqui a partir de meio dia e meio, uma hora da tarde. E todas as vezes que a gente faz, isso acontece. E para quem considera estranha ou desrespeitosa esta ação, os voluntários têm uma explicação. Dentro dos princípios religiosos, aqui, o cemitério é um lugar de descanso. Mas, a gente vendo que os mortos não vão precisar mais de descanso, porque o seu corpo já enterrou aqui e não existe mais nada deles aqui. Somente aquela lembrança que a gente guarda dos nossos íntimos queridos. Por exemplo, eu tenho aqui meus avós enterrados, vários tios enterrados. Tenho meu pai, minha mãe e um irmão que está enterrado aqui. Eu não vejo que eu estou fazendo nenhum desrespeito contra o descanso deles aqui dentro do cemitério. Quando vem saindo por detrás da montanha, é uma solidão. Parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão.